Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos trazer para vocês a história e curiosidade sobre a simbólica Ponte da Amizade. A Ponte Internacional da Amizade ou simplesmente Ponte da Amizade é uma das construções mais simbólicas do país. Ligando as cidades de Foz do Iguaçu no Brasil e Cidade do Oeste no Paraguai, é responsável por impulsionar o comércio e transporte entre as duas nações vizinhas. Mas também é alvo de intensa vigilância em virtude do tráfico internacional de drogas e mercadorias. Conheça, a seguir, a história e curiosidade sobre a Ponte da Amizade. Construída entre as décadas de 1950 e 1960, tem 552 metros e 40 centímetros de comprimento, e 13 metros e meio de largura, e 78 metros de altura. Os números fazem dela a ponte com maior vão livre do mundo em obra de concreto, 303 metros. A estimativa é de que 40 mil pessoas cruzem a ponte diariamente, entre trabalhadores e comerciantes autônomos. Devido à importância geográfica, a Ponte da Amizade já foi palco de manifestações de trabalhadores e movimentos sociais. A Ponte da Amizade é, de fato, o principal ponto de ligação entre os dois países e meio de comunicação dos moradores de Foz do Iguaçu e Cidade do Oeste. Mas é também, ponto de entrada do tráfico clandestino de drogas e mercadorias. Por isso, é alvo de intensa vigilância das autoridades brasileiras e paraguaias, já que a responsabilidade pelo combate ao crime compete aos dois países. Vamos conhecer então a história e curiosidade sobre a simbólica Ponte da Amizade. A história da Ponte da Amizade. A construção da Ponte da Amizade começou em novembro de 1956, após a assinatura do tratado em maio do mesmo ano, entre os dois países. De fato, o projeto foi idealizado devido a uma possível guerra na América do Sul. Por isso, as obras da época eram projetadas avaliando a passagem de equipamentos militares. Longe dos perigos da guerra, o objetivo da ponte também era ligar os países da América Latina, uma vez que o Brasil queria estreitar relações comerciais com Paraguai, Bolívia, Peru e Argentina. O cenário da época também tinha os 150 anos do Paraguai, a serem completados no dia 14 de maio de 1961. O então presidente na época, Dom Alfredo Stroessner, queria fazer algo grandioso, provando que o país estava no caminho do desenvolvimento. E quer algo maior que construir uma ponte? A obra coroaria ainda a marcha para o leste, um sonho paraguaio que começava a se tornar realidade com a fundação de Ciudad del Oeste, em 1957, e a conclusão da Ruta Coronel Oviedo Puerto Stroessner, em 1959. Pois bem, contextualizações históricas à parte, temos o Tratado de Construção assinado em 29 de maio de 1956, seguido pela criação da comissão encarregada do projeto e execução em novembro do mesmo ano. A verdade é que o projeto era grande desafio da engenharia. O canal entre sete quedas e Foz do Iguaçu era estreito, profundo, de águas revoltas e variações de nível que chegavam a 10 metros em 36 horas. Tais condições demandavam que a ponte tivesse vão livre de 18 metros acima do nível da água, mesmo com as cheias. O rio Paraná, que passa por baixo da ponte, sofre duas cheias anuais em junho, julho, novembro e dezembro, relacionadas ao regime de chuvas das regiões por onde passa. Levando todos estes aspectos em consideração, a localização foi escolhida entre cinco pontos determinados após estudos hidrológicos em um período de 20 anos. Todos os números e fatos relacionados à construção da ponte da Amizade eram grandiosos, desde os testes. A construção da ponte e sua inauguração A Companhia Siderúrgica Nacional montou a estrutura modelo de aço carbono com 157 metros e 30 centímetros de comprimento em 1.200 toneladas, para testar o arco. Depois do teste, ela foi desmontada e transportada em caminhões especiais por 1.700 quilômetros até a obra. Ao todo foram 21 mil quilos de cimento, o equivalente a 350 mil sacos de cimento de 60 quilogramas, 7 mil metros cúbicos de madeira, 2.300 toneladas de ferro, 130 toneladas de parafusos, 44 mil metros cúbicos de concreto, 1.314 toneladas de aço e 80 toneladas de cabo de aço na construção. A ponte teve duas inaugurações até ser finalmente construída. A primeira delas aconteceu no dia 26 de janeiro de 1961, quando o presidente paraguaio Alfredo Stroessner encontrou Juscelino Kubitschek no meio da ponte internacional. Como ainda não estava pronta, os trabalhadores colocaram tábuas para que os dois governantes caminhassem com segurança. Em 27 de março de 1965, o mesmo general Stroessner se encontrou com o general Castelo Branco para celebrar o encerramento das obras. A Ponte Internacional da Amizade é a única existente sobre o rio Paraná e era guardada pela população no sudoeste do Paraná. A construção facilitou o escoamento da produção agrícola, especialmente soja, trigo e milho. Em julho de 2016, a ponte passou por uma revitalização, ganhando melhorias na pintura, asfalto, além de reparos nos gradis nas laterais, placas de concreto e cobertura nas passarelas para pedestres. Então, gostou da história e das curiosidades envolvendo a construção da Ponte da Amizade? Deixe nos comentários. Até a próxima!